Obrigado, pai Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, todo empoelado O meu velho laço, bom e coro cru Vivi no arreio do meu alazão Pegante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje se chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda é esta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada Estrada só nesta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudades o canto Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas e pião Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje se chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda é esta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Obrigado, Pai 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 Aplausos